e trazendo aqui para vocês duas plataformas de você ganhar dinheiro extra usando 100% o teu celular o mais legal galera que uma delas você ganha dinheiro clicando a segunda plataforma você ganha dinheiro clicando assistindo vídeos clicando em anúncio realizando pesquisa realizando missões e aí é você que vai escolher a forma que vai ganhar dinheiro com qualquer uma delas a primeira é claro unicamente do ganha dinheiro clicando a segunda você tem no mínimo quatro formas de você ganhar dinheiro nela mas detalhe ambas as plataformas de hoje são ganhando dinheiro extra dinheiro fechou só que tem um detalhe se você quiser liberdade financeira eu vou te dar um recado importante nesse vídeo de hoje sem contar todos os bônus que eu vou te entregar 100% gratuito mas primeiro eu te peço confere aqui embaixo já tá escrito no canal já deixou o like para mim cara não faz isso assista esse vídeo deixa o like no final se ele não fizer sentido você vai lá e deixa o dislike não tem problema porque se tu não deixar o like tu vai esquecer de me dar o like beleza no final se não fizer sentido vai lá e deixa o dislike sem problema algum e conta aqui para mim da onde que você está me assistindo vai ser um prazer responder o seu comentário beleza então então vem para minha tela Lembrando que o link de tudo que eu vou apresentar eu vou mostrar para você na sequência então seja muito bem-vindo ao canal eu me chamo Vinícius Vieira e é um prazer apresentar para você a partir de agora duas plataformas que pode mudar literalmente a forma como que você ganha dinheiro extra usando o teu celular até porque se você tem um celular smartphone e não usa ele para ganhar dinheiro extra ou mesmo para fazer dele a principal fonte de renda você não vive no Brasil Beleza então foca aqui que eu vou te mostrar a plataforma então a plataforma de cara já diz assim ó ganhe dinheiro extra com as suas atividades online fazendo o que pesquisas com altos salários contemplando ofertas indicando pessoas bônus e tarefas e vários concursos galera e a plataforma ela está online pagando desde março de 2020 então tem aproximadamente mais de dois anos no mercado uma plataforma não duraria tanto tempo no mercado se ela tivesse dando golpe na galera tá só para você entender como funciona essa plataforma e qualquer outra plataforma de renda essa galera elas precisam ter anúncios sendo veiculado dentro dela elas são contratadas por grandes marcas para rodar anúncios para rodar cliques para gerar tráfego para suas ofertas e essas empresas pagam para essa plataforma essa plataforma usa nós que somos usuários para executar as missões e ela divide os lucros com a gente entendeu a sacada é assim que nós ganhamos dinheiro extra usando o celular usando plataformas usando aplicativos e aqui diz assim galera eu te falei clicando mas você pode ganhar de diversas formas pesquisando paredes de oferta pagamento para promover não é pagamento que você vai realizar não é isso é empresas que estão pagando e concurso tá olha as outras formas aqui os benefícios dos membros nessa plataforma olha aqui é o benefício para cada membro renda sem esforço é sem esforço de casa sem sair de casa muitas maneiras diferentes de ganhar dinheiro você ganha quatro centavos de dólar por clique e você ganha quatro centavos de dólar por clique na referência quando você indica alguém é obrigado a indicar para ganhar dinheiro não é obrigado mas quando você indica você potencializa e para você que é um inscrito fiel eu vou te dar um bônus trata de você indicar de forma automática você colocar um robô para indicar para você automaticamente e anúncios garantidos por pesquisas diárias pagamento é de forma instantânea galera plataforma top tá o link de tudo que eu vou te apresentar aqui o link das duas inclusive está no comentário fixado você vai clicar você vai ser direcionado para o meu blog você vai rolar a página que aparecer até em cima vai lá no rodapé dela tem os botões de tudo que eu vou te apresentar vai ter o primeiro site segundo site embaixo vai ter bônus exclusivos para você atualmente a plataforma conta com um total de 159 mil pessoas de usuários como nós nós temos um total de visualizações de anúncio de 750 milhões de anúncios visualizados total de ofertas concluídas 120 mil dólares pago até o momento 34 mil 958 27 dólares pago até o presente momento entendeu aqui tem mais informações sobre a plataforma perguntas frequentes termos de uso notícias sobre a plataforma e o que eu estou te mostrando nesse exato momento são provas de pagamento da galera que já está usando a plataforma galera olha isso aqui ó a galera que tá em destaque ao primeiro lugar esse cara que ganhou 1.309 dólares esse outro ganhou 1.244 no total 34 mil 958 dólar foi pago até o presente momento teve o primeiro segundo terceiro colocado no no concurso né E aí se você analisar essa galera aqui ó 1.309.48 vamos ver o que representa em real 309.48 da 6.796.36 na 33 na cotação do dólar atual Paypal olha que interessante está vendo somente realizando missões dentro dessas plataformas essa plataforma aqui o meio de pagamento dela ela não tem Paypal essa daqui a segunda tem tá bom mas ó perfect money a painé é uma plataforma boa para você receber detalhe vamos primeiro clicar aqui para realizar o cadastro você vai clicar aqui embaixo aqui em cima em registro nós vamos preencher as informações o nome completo o melhor endereço de e-mail nome de usuário senha confirma senha local local de nascimento preenche todas as informações mesmo marca essas etapas aqui e clique em registro em detalhe tá galera o nome da plataforma é at clique at clique é o nome dessa plataforma o link tá lá relaxa que eu ainda vou te apresentar uma segunda plataforma tá bom ó aqui você vai clicar na opção feito o cadastro loguei lá tudo certinho recebeu o e-mail de confirmação que o meu cadastro foi bem sucedido obrigado por se registrar na de clique nós estamos felizes por ter escolhido fazer parte da nossa comunidade pronto vamos voltar aqui na plataforma e aí você vai executar as missões da seguinte forma ganhe dinheiro você vai clicar aqui ó e aqui galera tem as opções pesquisas ofertas diárias de saque e aqui olha a quantidade de plataformas aqui ó inclusive tem essa daqui ó concurso tá vendo aqui ó você clica para você saber quais são os concursos que você pode participar por exemplo aqui ó esse concurso aqui galera é o concurso de 15 fire conexe começou dia 25 de julho de 2022 e termina 26 de agosto de 2022 mas olha aqui a galera que já tá ganhando o dinheiro aqui galera olha que top esse cara aqui ó prêmio potencial cinco dólares é cinco dólares não é cinco mil dólares não tá isso aqui é cinco dólares e alguns centavos de dólares esse cara que ganhou 16 dólares ele ganhou 35º lugar 11 dólares dez dólares dez dólares nove dólares tá vendo aí ó nove dólares sete dólares e assim sucessivamente olha que top tem galera de todos os lugares aí tá E aí você pode clicar aqui para você poder começar a participar do concurso agora voltando aqui na opção de ganhar dinheiro você clica aqui você vai ter aqui também galera ofertas diárias de saco e vamos lá galera olha aqui ó aqui mostra a quantidade de dólares o mínimo de saco cinco dólares aqui esse aqui 25 centavos de dólares 20 dólares isso aqui são as as missões tá galera só para tu ver essa plataforma que é uma plataforma conhecida Rony Gay ó ela tá pagando aqui cinco dólares frito entendeu para tu executar as missões que tu precisa fazer precisa clicar em cima da oferta para tu ver o que precisa ser feito para tu ganhar aquela grana ali e olha a quantidade de oferta sabe o que é mais legal dessas plataformas de clique quanto mais tu clique e executa as missões mais ofertas bem remuneradas aparece para você eles vão entender que você está comprometido galera cada um anúncio desse aqui essa empresa tá pagando para a de clique para aparecer aqui entendeu é importante que você entenda cada anúncio que aparece aqui eles estão pagando para poder aparecer eu particularmente dessa plataforma eu ainda não tenho prova de pagamento mas eu vou trazer assim que eu tiver mas eu te mostrei prova de pagamento da galera que já está tendo resultado nela aqui é o layout na hora que tu logar na tua plataforma tá vendo aqui em cima na parte superior galera vai tá os valores que você tem a receber e aqui vai tá o retirar adicionar fundos não é o caso você não precisa investir aqui mostra todos os detalhes que você precisa fazer para ganhar dinheiro tem tudo é importante que você leia não faz sentido eu ficar mostrando porque tu vai ter acesso a tudo principais tu já sabe que tem que clicar aqui por exemplo fazer pesquisas diárias na CPX Adsense Mídia olha que são tudo plataformas que eu vou te mostrar uma segunda plataforma que também tem prova de pagamento essa eu tenho prova de pagamento que eu vou te mostrar mas que tem as mesmas empresas pessoas patrocinando olha a quantidade de plataformas que tu vai poder usar para ganhar dinheiro tá vendo aí agora se tu quiser potencializar e ganhar dinheiro indicando pessoas tu vai clicar aqui ó referência aí aqui ó referências diretas referências alugadas tu vai querer clicar em referências diretas E aí tu sabe que eu já te entrego gratuitamente um robô do Face né o que tu vai fazer pega o teu link de convite da plataforma dessa plataforma depois que você tiver logado e convida o maior número de pessoas consequentemente não vai ser só você executando missões na plataforma quando a tua galera executa você ganha uma bonificação da plataforma que você tem indicado essa galera dá uma olhadinha aqui nessa quantidade de fixe que eu acabei de receber somente nesse mês de junho e julho Olha isso aqui galera 100% recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir pessoas não preciso indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular e que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei para ser disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades só batem uma vez na porta clica em saiba mais e olha só sobre a segunda plataforma eu preciso primeiro te mostrar na minha conta PayPal as provas as minhas provas de pagamento de apenas alguns testes que eu realizei nela galera plataforma red you tá vendo aqui ó um em 40 dólares recebido dia 19 de agosto dia 14 de agosto 1 e 86 dólares 1 e 24 dólares 2 de agosto 1 e 16 dólares 13 de julho 6 dólares ponto 80 22 22 de junho totalizando aqui eu somei deu 12.46 dólares isso representa 64.67 reais recebidos na minha conta PayPal então essa plataforma ela paga é renda extra Lembrando que tudo isso aqui são valores pequenos porque eu apenas realizei teste para ter certeza que a plataforma pagaria para mim poder trazer a plataforma para vocês tá bom então lembrando essas mesmas plataformas é se você observar que o seu histórico de pagamento lembra da primeira plataforma que eu te apresentei agora há pouco então as mesmas empresas que patrocinam aquela plataforma a primeira que eu te apresentei a arte click são as plataformas que patrocina a rede o então eu não tenho dúvida que se você executar a missão da primeira plataforma você também vai receber entendeu então essas plataformas patrocinam no sentido pagarem anúncios lá dentro e aí a empresa divulga a empresa recebe e divide o fato a fatia do bolo pagamento com nós eu estou aqui dentro da minha conta rede você vai ver um em 40 dólares está vendo pagamento concluído PayPal 1 e 86 pagamento concluído 1 e 24 pagamento concluído PayPal também não em 16 pagamento concluído e 6 dólares ponto 80 pagamento concluído Lembrando recebe em dólar eu vou deixar um vídeo para você onde eu explico todos os detalhes como tu cadastra e como tu ganha dinheiro dinheiro na nessa plataforma aqui mas eu vou te apresentar rapidamente aqui ó ganhe dinheiro vendo anúncios realizando tarefas pesquisas e vendo vídeos então no mínimo quatro fontes de renda em uma única plataforma só para você ter uma ideia nessa opção de realizar pesquisas dá uma olhadinha para eu ver o valor que eles pagam em uma pesquisa galera olha aqui ó uma pesquisa um dólar ponto 44 um dólar ponto 44 hoje aqui ó um dólar ponto 44 da 7 reais e 47 centavos no preço do dólar atual tu entendeu e olha aqui ó um e 31 dólar quanto mais pesquisas tu realiza mais vai aparecer pesquisas com remunerações maiores na hora de você responder essas pesquisas seja entrega o teu melhor tá lembrando essa empresa Uno aí tem a CPX que ela também te paga para você realizar pesquisas tá bom vai aparecer você clica aqui ó são três empresas tá galera que estão colocando aqui pesquisas para serem realizados 50 centavos de dólar ó 19 centavos de dólar 1 em 15 1 e meia 7 tá vendo 1 e 30 2 e 20 isso aqui é dólar tá bom 2 e 20 vamos ver quanto que dá em real hoje 2 e 20 dólar 11 reais e 42 centavos por uma pesquisa mas olha a quantidade que tem de pesquisa aqui ó quanto mais pesquisa tu realiza mais tu ganha aí tem essa outra empresa que ela coloca também pesquisas a serem realizadas para você poder ganhar renda isso olha aqui ó essa aqui muito provavelmente é uma empresa chinesa tu vai responder qual é o teu idioma aqui no caso é português clique next preenche as suas informações e baseado no teu perfil aqui eles vão enviar para você as pesquisas a serem realizadas mas galera mas galera é muito simples cara ganhar dinheiro vendo anúncios e esse aqui é o mais fácil de todos esse aqui por exemplo paga cinco centavos de dólar essa paga 10 centavos de dólar por um clica vamos clicar nessa de baixo aqui na hora que tu clica aqui aqui ó por exemplo você vai ver um cronômetro lá no canto superior direito da tela ele zerando ele esse aqui como é 10 centavos de dólar ele é 18 segundos aí você deixa ele zerar quando zerar ele já atualiza o valor para você na sua conta olha que top isso aqui galera terminou eu já coloquei 10 centavos de dólar no bolso no bolso posso fechar aqui entendeu para você sacar você vai clicar em cima do valor para sacar você clica aqui ó em cima do valor aparece essa tela se você vai sacar pela primeira vez você vai ter a opção de que de colocar o teu e-mail da conta PayPal caso você não tem uma conta PayPal eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição ensinando passo a passo você criar uma conta PayPal inclusive eu te ensino lá a como você sacar através do Pix na tua conta PayPal a partir de um dólar pelo PayPal você consegue sacar conforme mostra aqui a parte de quando tiver um dólar você só clica em solicitar no primeiro pagamento demora geralmente 24 horas a partir do segundo eu recebi no mesmo dia galera lembrando plataforma de renda extra caso você tenha chegado até aqui não se inscreveu no canal cara se inscreve ativa o sino e deixa o teu like para mim se não fizer sentido esse vídeo para você pode deixar o dislike não tem problema e comenta aqui da onde você tá me assistindo Olha só galera muito rápido e muito simples você fazer renda isso agora se você quer liberdade financeira aí você precisa clicar no primeiro link está na descrição desse vídeo conhecer o grana turbo para ganhar dinheiro no piloto automático para ganhar usando somente o teu aparelho celular eu tenho um bônus especial para você no terceiro link na descrição desse vídeo eu deixei 11 top bônus dentro de um único link que você realmente não precisa pagar mas se eu fosse cobrar tranquilamente eu te cobraria 497 porque vale muito mais do que isso mas para você escrito fiel que chegou até aqui se você chegou até aqui você é o meu escrito fiel senão você não vinha não teria vindo até aí esse minuto do vídeo então vou deixar para você gratuitamente lá sem custar nenhum centavo para você beleza então mas eu ainda tenho mais bônus para você todas as semanas nós realizamos lives ao vivo aonde eu te entrego o conteúdo surreal por exemplo na live nessa live aqui ó eu vou mostrar como eu como iniciante ganhei comecei do zero e faturei 10.366 reais e 15 centavos em 28 dias então vai fazer o seguinte quando você vê uma live dessa aqui disponível às 19 horas horas você vai lá e ativa o lembrete você vem aqui nesse ninho ativo lembrete da live para você não esquecer do conteúdo porque é conteúdo épico galera nós já estamos na terceira live olha aqui ó a primeira é essa essa é a primeira live que nós tivemos essa daqui foi a segunda live e essa será a terceira live que já está disponível para você vai lá ativo lembrete e eu encontro você às 19 horas horário de Brasília